Música Oh, Chico! Tá vendo esses negócios aqui? Não é para te mandar não Pelo amor de Deus, que aqui é perigoso Quer que é minha experimenta de química? Tá aqui no copo e na canapa aqui, ó. Onde é que eu tô marrando? Meu cara vai em cima. Ai, você não tá marrando. Tá vendo, Chico? O negócio ali. De novo, Chico? Nesse negócio de TV aí, Chico? Não fez ainda não, rapaz? Oi? Olha o erro, rapaz. Foi o quê, rapaz? Rapaz, tu... Esse erro, rapaz? É você astronauta, rapaz? Ah, o quê? Astro... É, rapaz? Astronauta? A parceria de certo, essa persona aí. Tô astronauta com esse? Ah, é dizer que tu vai pra lua, né? Eu sou todo mundo que vai pra lua, hein? Mas vai pra onde ali da mão? Eu vou pro sol. E sol, Chico? O sol... Ei, Chico! Ai, meu Deus do céu. Pô, eu vou de noite, velho. De noite não tem. Você arruma aí, Chico. Meu Deus, e burrice é essa? Rapaz, Chico... Essa burrice sua, hein? Deus é mar, viu? Que sede, né, Chico? É... Pega um pouquinho de água pra mim aí. Você quer água ou suco? Não tem água, Chico. Não tem problema. Só tem suco. Pô, essa me ofereceu a oitão de arassado. Eu não sabia que você queria água. Vou tomar um pouquinho de casa aqui, viu? Eu também tô com... Eu tenho diabético! Toma! É isso aí, chico! É isso aí, chico! Pô, é isso aí, Zé? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? E eu estou te perguntando se de hora o que é isso? O senhor, pelo amor de Deus, tira essa Umba da gente que a senhora botou Uma curva de que, moço? Vai botar uma normal? Não, e tu vai ficar no corpo desse menino, não? Eu não fui, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou da igreja, moço Eu sou da igreja, moço, eu não vou passar as coisas não, moço Você não fez a Umba para a gente, senhora? Não, eu não queria, eu não Oxi, oh meu Deus, a gente só pode ser doença de estaça dessa, rapaz Vê aí, moço, acho que a ideia vai ser toda boa, né? Mas tudo bem, a gente está trabalhando aqui, ó Tá É que eu não fui, eu não fui, é que está dentro da televisão, Chico Pega o vídeo aqui, me lhe dê na senhora Ah, você vir aqui? O que é, baixei, baixei tudo, coisas minhas, eu vou... Que eu vou me abonço, eu vou fugir de casa, moço Só pode ser doença de estaça dessa Pronto, moço, obrigada E aí, está toda boa Viu? Deixa aí Vamos levar a porta Leva um ê, Chico É minha, moço, a televisão é minha Eu já comprei, eu já dei fiança na empresa já Vai lá? Desculpa Oh meu Deus do céu Ô, calango Ei, eu quero te falar um negócio É o que, baixinho? Não, é Chico Não, é Chico Não, Chico... Eu falei o que, baixinho? Eu não sei não O baixinho que sabe, e é... Então tá vendo, ele é Chico e eu sou baixinho? A gente tá acontecendo uma coisa, a gente Vocês beberam na luta a mais de vocês, hein? Tá bacana E bebeu? Baixinho nem calça e sapato direito aqui, ó Deixa pra fora Meu Deus do céu Alô Tá acontecendo uma coisa, a gente Alô, entraram o ovo da gente E eu tenho que ver com isso E ele nem passa perfume, nem confedor E você... E você... Oi... Essa barriga aí... E agora... A gente vai... O que é que a gente foi? Acho que ele foi... Ah, Chico... Vem cá, Chico É ele E eu E você? 4h49 O negócio que tava na geladeira Que eu botei ali... O experimento de química Ah, não tinha água, não deu suco pra ele A gente bebeu suco e também da geladeira Suco? De quem? Com a abobrinha ali, pô De... Jacamanga Ali não era suco não, Chico Chico O negócio que tava ali na geladeira Era experimento de química Quem ia levar pra escola O que eu ia ganhar três pontos, Chico É, é, não, pai Eu não vi A paixão, a maniçã A benção não, viu? A paixão, a maniçã A benção não E Chico É ele aí, ó Chico, você já viu o negócio que tava ali na geladeira Foi aí? Não Foi É por isso que você tá assim Com o campo trofado aí Só depois de 24h Agora É, é, é 24h aqui, não, né? Aí É todo Chico aí Mas é... Mas é, Chico Aí, é Chico Depois de 24h Você vê aí Que vocês mudam de corpo de novo Aí Você vai ficar assim Um dia Ah, entendeu? Tito, tu pode beber, não? Não O que é, Chico? O Tito, tu pode beber? Passa aí logo Tem que ficar 24h mesmo, velho? A sorte sua, Chico É... Chico, é ele! Ô, Chico, a sorte sua, Chico É que eu fiz um spin-up de... De vinagre De vinagre É, rapaz? É, rapaz? Um spin-up de vinagre com... Com o... Com o manjericão e... E a maurinha Toma aí, ó Vê dois aí, rapaz Ainda mais nós dois, né? Um pouquinho de cada É, é, tu aí, rapaz? Só pode ser... Oi! Você sabe que você tá na igreja Não pode te enganar não, rapaz Não mudou nada E a hora? Já mudou, já? Você que vai dizer se já mudou Mas a gente não faz de vez E nem vou aí Rapaz, eu sou um gênio, uai Rafa, 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 eu sou um gênio, uai Rapaz Você sabe que ela gatinha Ia voltar a vida de novo E você faz isso com ela? O gênio, uai O gênio aí, Chico Não é essa qual Ah, não é essa qual Ali na geladeira, rapaz Eu peguei o suco O carro da geladeira Sabia que tinha alguma coisa ali Você viu que tá anotado na garrafa, Chico? Não sabia nem não, Alandro Eu parei no jardim, então Não me ensinou Ensinou é A cobrir Aí eu Eu tenho que passar o dia todo na rua? É isso aí. Ainda você dá um negócio de uma cumbia aí. Hoje é abóbora, rapaz. Ok. Dá pra me largar de cheirar a escola amanhã que eu ia levar. Agora eu tenho que fazer de novo. Vê se não toma, meu Chico. Você não tá vendo essa tcheta pró descendo aí, não, rapaz? Olha lá. Olha o fedor que tá. Rapaz, não vou filmar e você. Quando você me der esse negócio pra beber, eu posso falar com a minha fritinha. Vai o quê, rapaz? Vai lá. Vai lá. Vamos arrebentar tudo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.